Veja nesse vídeo vários benefícios do coco para a saúde em geral do nosso corpo. O coco combate bactéria por ser rico em monolaurina e ácido láurico, que mata bactérias, vírus e fungos. Controla a acidez cardíaca. A água do coco ajuda a avaliar a acidez e problemas de queimaduras no coração. Auxilia na digestão por possuir uma quantidade elevada de fibras. E também trata de câncer de cólon e de mama. Controla a pressão arterial por sua elevada concentração de potássio. Ajuda no emagrecimento por ter pouco carboidrato e ser rico em fibras, o que aumenta a saciedade. Ajuda a repouso minerais por conter zinco, potássio, silênio, cobre e magnésio. Procure a melhor forma de consumir o coco regularmente e aproveite todos esses benefícios para a sua saúde. Se você gostou dessas dicas, siga o nosso canal, deixe seu comentário, curta e compartilhe com seus amigos. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.